E aí, tudo bem com você? Gente, tô muito feliz e venho compartilhar com vocês que a gente vai sim fazer mês-versário do José. E eu vou contar tudo pra vocês como que se planeja um mês-versário. Porque a gente já tem aí a comemoração dos aniversários, que são super importantes, né? Já é de tradição. E de um tempo pra cá vem se fazendo mês-versário. A gente sempre comemora, na verdade, ou com fotos, né? Um mês-versário que aí você tira a fotinho do bebê pra ver como que ele tá aquele mês. Porque o outro mês muda demais, né? O bebê cresce até um ano, tem muitas mudanças acontecendo. E sim, é muito importante fazer as fotos, né? Eu vou fazer sim, que é esse acompanhamento, né? Tem que tirar a fotinho com o numerozinho do lado pra sinalizar, né? Que é o numerozinho na roupinha, no bórezinho do bebê. Pra simbolizar ali, pra mostrar, na verdade, o mês que o bebê tá. E depois você pode fazer aquele quadro, né? Colocar as fotinhos todas junto. E fazer o acompanhamento de fotos. Mas, enfim, eu não tô aqui pra falar do acompanhamento de fotos. E sim, fazer essa comemoração do mês-versário. Como que funciona, né? E tá aí um momento muito importante, que é a decoração. Que é muito importante, que não pode faltar no mês-versário. O mês-versário, ele pede decoração, como eu disse. E também um bolinho, né? Pra comemorar ali aquele aniversário, né? De forma menor. Mas eu venho explicar aqui pra vocês também, que não importa. Não necessariamente, ele tem que ser uma festa pequena. Vai aí do seu critério, vai aí do que você quer fazer. Do que o seu financeiro também, o seu tempo também te proporciona. A tua realização. Realização pro seu bebê. Você pode pesquisar aqui no YouTube, você vai ver diversas festas, né? Tanto pequenas, né? Mais compactas. E também festas maiores. Onde eles fazem quase que uma festa de aniversário, assim. Que é, na verdade, um aniversário... Mês-versário, na verdade. Então, o mês-versário vai de um simples bolinho, de apenas um bolo em cima da mesa, né? Pra fazer essa comemoração até uma grande festa, né? Num salão de festa, enfim. Você pode fazer em casa, você pode fazer do jeito que você quiser. Não se prenda a como que se faz, né? Na regra. Não. Eu vim aqui te apresentar várias formas de você fazer. E você que vai ter a escolha de fazer aí como você quer o mês-versário do seu bebê. Antes de falar de como organizar essa decoração e... Ou o bolo, enfim, como eu tô falando aqui pra vocês. Vamos falar também de quem convidar, né? Como que a gente faz? Quem que a gente convida aí pro mês-versário? E aí, isso também fica ao critério da mãe. E eu vou te dar aqui algumas sugestões. São 11 meses aí de mês-versário. Portanto, você que tem que ver aí. De repente, você fazer o primeiro mês mais formal. Chamando mais pessoas da sua família. Ou depois fazer só mesmo pros membros da sua família. Por exemplo, na minha casa tem eu, meu esposo. Minha filha e o meu bebê. Né? Meu outro filhinho. Que é o... Quem a gente vai fazer a comemoração do mês-versário. Então, eu posso sim chamar... Fazer apenas pra nós, né? Ocupar o momento de um café da tarde, por exemplo. E trazer esse momento pra gente. Ou também você pode fazer aí... Chamando toda a sua família. Fazer dentro de casa, como eu falei. Alugar um espaço. Fica aí ao seu critério. Mais importante é planejar bem certinho tudo isso, né? E aí, vem essas possibilidades. Como eu disse, o mês-versário também não tem muito horário. Você pode fazer tanto pela manhã, um café da manhã, um café da tarde, um almoço também. Ou até mesmo um jantar. Você pode fazer algo diferente também. Não simplesmente um jantar. Mas sim um coffee break. Algumas comidinhas pra comer. Cachorro quente. Enfim. Você pode também variar todo mês. Fazer diferente. Um mês você faz cachorro quente. Outro mês você faz outros salgadinhos, por exemplo. Então, isso fica todo a analisar. Aí, como que você quer fazer aquele mês. Outra coisa bem bacana. É que você precisa... Quer dizer, que não necessariamente o mês-versário precisa ser no dia. Se você... Porque, às vezes, a gente cai no dia de semana. E, às vezes, você não tem como chamar as pessoas que você quer. Ou, às vezes, você não vai ter tempo que vai estar trabalhando. Então, você faz logo no final de semana seguinte. Pra não passar muito tempo. As fotos, né? Se você for fazer foto, vou abrir um aspas aqui. É importante ser no dia. É claro que se você for contratar um fotógrafo profissional, dificilmente você vai conseguir para o dia, né? Tudo depende aí do seu tempo, do tempo do fotógrafo. Enfim. Mas que seja logo recorrente. Agora que a gente entendeu um pouquinho quem chamar, como fazer, né? As comidinhas também. Acho bem importante ter um bolo. Mas se naquele mês você não tem como fazer o bolo recheado, pode ser um bolo bem mais simples. Ou também pode ser um bolo falso. É claro que no mês-versário também não pode faltar o número, né? Do mês. Eu acho que na decoração ali tem que estar exposto qual é o mês, né? Ali que o seu bebezinho tá fazendo. E pra fazer toda essa comemoração, acho que não pode faltar uma decoração. Você pode sim fazer apenas um bolo, né? Esse bolo vai ser decorado, esse bolo vai ser simples. Enfim. Mas de alguma maneira você vai estar usando uma decoração, numa xícara que você colocar numa mesa posta, né? Num jogo americano, num suplá. De alguma forma você vai estar fazendo essa decoração. Mas se você quer algo assim, que você quer mesmo decorar, fazer aquele espaçozinho, né? Numa parede, numa mesa, um cantinho também decorativo pra bater foto, né? Pra fazer a comemoração, cantar os parabéns. Então isso é muito importante que você já defina antes os 11 meses. E principalmente já vai pensando também na festa de aniversário. Não necessariamente que os meses precisam estar ligados. Por exemplo, a temática de frutas, né? Que tá muito usada. Você fazer a temática de frutas. Não necessariamente que daí quando tiver um ano você vai fazer uma festa de piquenique. É uma boa ideia. Fica legal. Mas não, não necessariamente, tá? Ou não necessariamente que você precisa fazer de fruta no primeiro mês e depois você queira fazer de princesa e não dá certo. Não, pode dar certo sim. Isso tudo depende do que você quer. Mas o importante é você pegar um papel e pensar e planejar o que você quer, né? Se você vai fazer de frutas, então, ah, mês... Primeiro mês vai ser a bananinha, que é amarelinho. No segundo vai ser a melancia, porque também a gente tá num clima mais tropical. Mais, quero dizer, um clima de calor. Enfim. E aí você vai avaliando aí até... Tenha tudo anotado, porque isso daí já é o primeiro passo pra te deixar mais livre. Pra você pesquisar depois ideias aí de decoração pra você trazer pro teu mês versário. Outra coisa... Então, né, é importante também eu ter um número ali pra fazer a decoração. Outra ideia legal também é usar temática de cores. Se for menina, temática de flores. De menino, que é o que eu vou fazer aqui, que eu já vou contar pra vocês. Temática de animais, eu vou fazer pro José. Tem a temática de heróis, tem a temática de vários temas, né? Tem gente que faz vários temas. Um mês patate-patatá, outro mês os heróis. Então, tudo depende. Se for menina, dá pra fazer várias princesas, né? Cada mês uma princesa. Gente, usa aí a tua imaginação, né? Ou faz variado, né? Um mês uma coisa, um mês outra coisa. Faz como você quiser. Eu quero fazer aqui pro José a temática de animais. E eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Eu vou contar aqui um pouquinho pra vocês alguns temas que eu já anotei aqui. Por isso que eu tô com o papelzinho, tá? Das temáticas que eu vou usar aqui pro José. Então, vai ser assim. O primeiro mês a gente vai fazer de passarinho. Passarinho. Pássaros. Depois vai ter fundo do mar, urso, elefante, animais do bosque, urso panda, safari, cachorro, arca de noé, dinossauro, fazendinha, carrossel. Então, tudo depende. Talvez eu vá trocar alguma coisa aqui, porque esse daqui é só um rabisco que eu fiz. Eu vou definir isso tudo, que vocês vão acompanhar, né? Nos meus versários aqui no canal. E eu vou gravar tudinho pra vocês, com certeza. Eu vou gravar a decoração separado também. E... Enfim. Aí eu vou ver certinho, porque eu não quero repetir. Eu acho que o tema que eu vou fazer de primeiro aninho dele, que eu ainda estou definindo, eu quero fazer numa temática de animais, mas eu não quero usar a temática de animais aqui nos 11 meses. Quero deixar exclusivo para o 12 meses, que é um aninho. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho aí, você esclarecer como que se planeja mais ou menos aí o mês versário, né? Não se prenda a muitas regras. E, principalmente, a questão dos convidados. Veja bem aí quem você quer convidar no mês que dá, porque senão se torna muito pesado, a gente sabe. Mas se você tem como, né, explorar tudo isso, fazer uma festa grande, chamar sempre a família, que legal. Mas se você não tem como fazer, escolha um mês ou outro. Ou se não, faça tudo em casa, né? Não esquece de fazer aquela mesa bonita, né, de café. E é isso. Acompanhe aqui que você vai ter ideias também. Eu espero muito compartilhar coisas legais com vocês, como sempre. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, tá me conhecendo agora que eu sou decoradora de festa. e sempre compartilho coisas bem bacanas de decoração, dicas legais pra vocês. E tem muita coisa bacana, né, de maternidade, de vida de mãe, né, vida de mãe e maternidade é a mesma coisa, né, já que tudo bem. Atividades infantis, tem muita coisa bacana aqui no canal. Então se inscreva agora, eu espero por você aqui. E deixa qualquer dúvida aqui sobre o mês versário, que eu posso fazer outro vídeo explicando mais um pouquinho. Espero que esse vídeo tenha sido útil, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!